Galera do Copeiros, aqui é a Cardio de Passos falando depois de um tempo voltando a gravar vídeo pra vocês a temporada de futebol começando agora em 2015 tivemos muitas coisas na mídia falando sobre contratações e tal resolvi falar hoje sobre todo esse bamburinho que está acontecendo com o Palmeiras a contratação que o Palmeiras fez, está saindo no mercado para comprar a gente fala que o Palmeiras está com dinheiro porque economizou muito no ano passado não é demais, fechou muitas contas lá e quase caiu no ano passado também então o Palmeiras deu sorte de não ter caído e aí conseguiu imagina-se que conseguiu com o dinheiro que o Palmeiras teve, tem agora sair no mercado para fazer as compras que ele queria fazer eu falo de alguns jogadores especiais em específico alguns 500 jogadores que o Palmeiras contratou primeiro o Dudu, que é o que mais repercutiu para todo mundo bom atacante do Grêmio, jogador rápido e veloz o Palmeiras foi atrás dele porque ele é um bom jogador e o Palmeiras precisava de um jogador nessa posição também o Leandro não estava dando certo jogadores que viriam que seriam jogadores porque o Palmeiras não estava indo muito bem e segundo atacante e o Palmeiras foi atrás do Dudu o Coelho e o São Paulo estava brigando por ele então o Palmeiras teve essa questão moral de aumentar a moral do clube, a autoestima do clube também foi uma oportunidade que o Palmeiras teve foi atrás dele e contratou não sei se é só o Salvador da Pátria, mas é um bom jogador acho que o Palmeiras pode acertar o problema dele é que agora ele tem muita mídia muita gente atrás dele porque ficou muito aparecendo na mídia sobre a jogação do cara e tal então ele vai ter muita vitrine agora vai ter que saber se lidar com isso mas acho que é um bom jogador e talvez ele vai sair bem esse ano outro cara que o Palmeiras acertou muito bem foi o Gabriel o segundo volante que era do Botafogo um jogador que ele tem essa pegada tem uma pegada de volante sabe sair para o jogo, sabe tocar a bola via alguns lances nos jogos do Botafogo via alguns lances que ele tinha uma boa visão de jogo saber saber tocar a bola saber infiltrar uma jogada que é um bom segundo volante é um cara que pode fazer diferença que ele era uma coisa que o Palmeiras tinha que não estava indo bem que no passado quem estava fazendo era o Vitor Luiz, o menino da base se o outro Palmeiras não estava acertando então é um cara que se entrar e ficar bem vai ser um cara que vai o Palmeiras vai ficar feliz com ele acho que é um cara que tem muito muito pra dar certo pelo Palmeiras também o Lucas lateral direito também é uma posição do Palmeiras que estava um pouco carente tinha o João Pedro que é menino mas é um cara bom mas é muito jovem e é um cara que estava no mercado dando sopa porque o Botafogo está sem dinheiro e é um excelente de lateral já trabalhou com o Osvaldo eu acho que ele é um cara que sabe apoiar muito bem tem futuro eu acho que é um cara que acertou em trazer junto com esses dois do Botafogo que vieram um do Inter que é o Alan Patrick que é o terceiro homem de meio campo que veio para substruir o Wesley fazer a função que o Wesley veio para fazer no Palmeiras quando ele veio contratado ser o terceiro homem de meio campo o cara que sabe chegar sabe voltar, sabe marcar vi alguns jogos e não vi muito ele no Inter do Inter no ano passado mas vi algumas coisas dele no Inter no ano passado me interessou muito um cara que sabe bater na bola é um cara que tem de jogo também é lógico um time do Inter estava muito redondo para jogar era fácil jogar no time do Inter estava bem fazendo assim acho que é um cara que tem sucesso pode acertar no Palmeiras eu fiquei visto com a contratação junto com essas organizações tem o Zé Roberto que veio que é um cara excepcional de grupo um cara que treina um cara de 40 anos de idade que tem um corpo de 30 um cara que tem um físico de 30 anos de idade que tem 40 é um cara que está na mesma categoria dos seeders quando ele é Botafogo um cara que está é diferente um cara que está ali acima da média que gosta de jogar bola que o que ele gosta de fazer é jogar futebol e ele consegue jogar futebol ele chega quando joga no Botafogo ele tinha mais físico que todo mundo no Botafogo e é um pouco nos testes físicos e o Zé Roberto também está mostrando isso no Palmeiras então é um cara que pode ajudar de lateral esquerdo que é uma pessoa que ainda tem algumas peças que podem acertar ou não pode fazer essa função pode ser o reserva do Baldívia um negócio dos jogos ele pode fazer essa função fazer bem fazer com propriedade que ele já fez isso muito bem no Santos muito bem no Grêmio mesmo eu acho que é um cara que vem para somar vem para a cancha e dá para a experiência para os moleques no Ovos eu estava vendo o vídeo do Palmeiras contra o time chinês e na pré-eleção dele foi excepcional é um cara que é muito experiente todo mundo respeita muito ele então acho que ele vai dar esse toque do Palmeiras quando a gente precisava no elenco além disso um cara que eu achei interessante vir foi esse Leandro Leandro Pereira que é do Chipecoense é um cara que não é é um técnico muito bom mas é um cara que é um cara do último toque e no ano passado ele fez muitos gols e foi muito importante para o Chipecoense não ter caído no ano passado fez dois gols contra o Palmeiras no ano passado aqui no Paquembu mas ganhou 4x3 ele fez dois gols nesse jogo é um cara que sabe bater bem na bola acho que sabe finalizar bem se o que dizer sabe finalizar muito bem gostei ele entrou estreou com um gol certo que o goleiro deu uma ajudada no gol dele é ok mas cabeceou um gol de cabeça um outro centroavante fiquei feliz com o goleiro achei que é uma modulação que pode dar certo no Palmeiras o Cunhas estava atrás dele também como a Solé contratou ele o Cunhas disse que ele por empréstimo pelo menos que tinha dinheiro para comprar então o Palmeiras tinha dinheiro para comprar ele ou o Henrique o Henrique que estava pedindo fábula de salário e ele não foi atrás dele e acho que fez bem um bom jogador lógico o Henrique também podia dar certo no Palmeiras como já estava dando certo mas gosto de ter esse Leandro Rafael Marques é um cara que no Palmeiras já jogou já foi muito mal é muito criticado por onde passa mas teve muito uma fase muito boa com o Osvaldo no Botafogo de jogar um pouco mais movimentando sair um pouco da área também e pode ser um cara que como treinador renda bem acho que pode ir a sair do Palmeiras também acho que vai ser o titular do Palmeiras Rafael Marques vai entrar na frente do Leandro por ter trabalhado com o Osvaldo e assim tem momentos que eu odiei esse cara e momentos que eu achei ele muito bom então você pede no Youtube você vai ver um monte de gol dele você não vai ver as canelas que às vezes ele dá na bola mas acho que é um cara que o futebol brasileiro está em um nível muito bom em um nível ok em um nível bom tem times com camisa 9 melhor é verdade mas tem times com série A que estão com times muito piores pelo menos evoluiu de camisa 9 pelo Rafael Marques e o Leandro Pereira esse ano por exemplo tem o Cristaldo também que fez um golaço contra o time chinês também um cara que talvez com o Osvaldo tenha mais oportunidades que o Dorivaldo não gostava dele por alguma razão que eu não sei o que é o Palmeiras tem o Palmeiras tem 14 jogadores alguns mais para compor elenco alguns para ser titular e a dificuldade que o Palmeiras tem agora é de 12 do Osvaldo que é um treinador que também é muito questionado mas na minha opinião melhor que o Dorival melhor que o Kleina então o Palmeiras investiu um pouco mais no treinador sim é um cara que é melhor que esses dois últimos que o Palmeiras teve o Gareca nem vai contar porque o Palmeiras teve uma passagem muito pequena no Palmeiras então melhor que esses dois treinadores que o Palmeiras teve foi o Dorivaldo e o Kleina então acho que ele vai trazer mais benefícios para o Palmeiras que os dois treinadores trouxeram já demonstrou um time mais solto esse jogo no Amistoso contra o time chinês lógico que o Amistoso é um jogo que não vale tanto mas é um time que o time conseguiu render gostei dessa primeira vitória do Palmeiras no Parque Antártico depois da Arena o Palmeiras não mudou de estádio o Parque Antártico sempre foi para o Parque Antártico só mudou agora ele está novo e é o Mariana agora mas é o mesmo estádio o que mais mas a dificuldade que ele vai ter agora é de montar um além que pouco se conhece é uma coisa que você contratar muito tem essa dificuldade para você lidar então no começo de ano pode ser um pouco de adaptação do treinador com os jogadores mesmo eles não se conhecem direito mas acho que a gente tem uma chance para fazer mais bonito que fez ano passado que vem fazendo nos últimos anos a verdade é essa então galera mais um vídeo do Copeiros espero que tenham gostado vou publicar isso mais frequente a partir de agora beleza valeu abraço cai de passe